O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSTB, anunciou agora há pouco que testou positivo para o novo coronavírus. O resultado veio num exame de rotina. De acordo com a prefeitura, Bruno Covas está bem, não tem sintomas, mas por recomendação médica, deve permanecer em casa em observação. Desde o fim do ano passado, Bruno Covas está em tratamento contra um câncer no sistema digestivo entre o estômago e o esôfago. Nas redes sociais, Covas disse que não vai se licenciar do cargo. Depois de quatro resultados negativos, hoje, infelizmente, testei positivo para a covid-19 e para o coronavírus. Não há nenhuma necessidade de me licenciar do cargo de prefeito. Vou poder continuar a me reunir de forma online, através da internet. Vou poder continuar a trabalhar, mas dentro de casa. A expectativa é que eu fique aqui pelos próximos dez dias.